Música No Jornal das Feis desta sexta-feira, dia 15 de agosto, você vai conferir o início das obras do plano de prevenção contra incêndios que iniciou nos bairros de Ijuí. Tem também a troca de comando no 29º Batalhão de Polícia Militar, as definições da programação da Semana da Pátria e ainda... A situação dos banheiros públicos e as ações previstas pelo Poder Executivo. Tem também informações sobre os mais de 900 professores nomeados pela Secretaria de Estado da Educação. E aí, o frio te pegou de surpresa nesta semana? No Jornal das Seis desta sexta-feira, você vai saber qual é a previsão dos meteorologistas para os próximos dias. Previsão do tempo, segurança pública e muito mais. É sexta-feira a partir das 20 para as 8 da noite. Nós esperamos você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho